Gi, eu tenho muita dificuldade de falar em público. No meu curso da faculdade, nunca apresentei um trabalho. Nunca consegui. Eu fico nervosa, gaguejo e esqueço tudo. Não me sinto confortável no palco. Então, é exatamente o que a gente estava falando. É uma questão emocional. O que é que te deixa nervosa? Você precisa descobrir quais são os fatores que te deixam nervoso. Por exemplo, o que me deixava muito nervosa para falar em público na época da faculdade era quando as pessoas estavam me avaliando. Mas, minha gente, se eu estou fazendo faculdade, eu vou me apresentar em público, eu vou apresentar um seminário, é óbvio que vão me avaliar. Inclusive, o seminário é uma etapa avaliativa do curso, daquela disciplina. E só que isso já me deixava muito nervosa. Agora, é o fato em si do seminário? Não, eu tinha uma amiga que ficava tranquilona quando ela ia falar. Então, não é a situação em si, mas é como você interpreta a situação. A minha pergunta para você é, quando você tem que se apresentar diante de um público, como é que você interpreta isso? Como uma oportunidade? Como uma oportunidade de se mostrar e mostrar a sua versão uau, a sua versão preparada, não a sua versão despreparada, a sua versão amadora. Quando você tem a oportunidade de se apresentar diante de um público, você pensa, ai meu Deus, ferrou, e agora como é que vai ser? Ou você pensa, nossa, meu Deus, obrigada, é a minha chance de me mostrar. Dependendo do que você pensar, dependendo da interpretação que você der, isso vai disparar em você uma emoção, que pode ser uma emoção de insegurança. Se for uma emoção de insegurança, você vai tremer, você vai gaguejar, você vai ter brancos, e aí vai ser uma catástrofe. A minha pergunta é, você está buscando se desenvolver? Ah, eu estou buscando me desenvolver sim, eu assisto o seu canal. Maravilhoso, você aplica o que você aprende aqui no canal? Porque se você não aplicar, ó, nada vai mudar. Então você precisa aprender e aplicar. Esse processo de desenvolvimento da habilidade da oratória, que a gente não nasce com essa habilidade, nós desenvolvemos essa habilidade. Uns desde pequenininhos já começam a arrasar, outros só depois de velho. Mas enfim, não importa, é uma habilidade que você constrói. Você está todos os dias ali fazendo algo para desenvolver essa habilidade? Se a resposta for não, está aí o motivo do porquê isso está acontecendo com você. Você não está se preparando. Quem não se prepara, não tem resultado. Ou melhor, tem negativo.